Meninas e meninos, bom dia! Olha eu aqui de novo, linda e maravilhosa. Hoje meu amor não está, viajou logo cedo, foi lá pra Matinhos, que o neto dele veio de Londrina, ele é jogador de vôlei de praia, né meninas? E hoje tem campeonato em Matinhos. E ele foi pra lá pra assistir, me convidou, mas eu, imagina, com o tempo desse eu vou sair, frio, chuviscando e outra. Não ia deixar meus bebês sozinha em casa, né, que não tá passando bem, até porque tem os horários de dar o remédio pra ele, né? Meu amor, né, meu lindo! Tá ali, ó meninas, debaixo das cobertas, os dois, né, que tá frio e eles estão ali, ó. Já tá medicado, já deu os remedinho, né, nos horários certinho. Quando for na hora do almoço eu vou ter que dar de novo, né? Então não tem como eu sair, né? E aí eu aproveitei pra dar uma limpadinha na casa, uma limpadinha no banheiro, mas daí eu vou mostrando pra vocês. Eu vou mostrar como que tá o tempo lá fora. Ó, coloquei minhas plantinhas aqui fora pra tomar um arzinho, né? Estão todas aqui e de todas elas que morreram, né, só sobrou essa daqui, meninas. Olha que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Parece um pompom, né? E o tempo tá chuviscando. O tempo é enferrujado, não tem sol. Bom dia. Não tem sol, tá chuviscando. Tá, assim, um clima agradável, mas muito úmido, né? Então, temos que fazer o que dá, né, meninas? Não tem como a gente querer fazer faxina, limpar, fazer isso, fazer aquilo, porque não dá, né? Aí eu coloquei minhas plantinhas aqui. Aqui tá muito sujo, muito sujo. Muito cheio de cisco, de poeira, né? Você levantou, meu amor? Fala bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Eu já estou melhor, tá bom? Já tô lindo, tomando remédio. Tá tudo bem, tá? Beijos, beijos. E aqui sou eu. Bom dia, meninas. Eu tô de barra da coberta, porque eu não sou boba nem nada. Eu gosto de ficar no quentinho. Eu venho aqui, tomo o lugar do meu mãozinho e fico aqui. Beijo aqui na cobertinha gotoso. Bem quentinho, ó. Olha, meninas. Vou ter que dar uma geralzinha nesse banheiro, né? Já ergui tudo aqui, tirei o pó de tudo. Liguei o Rodolfo, né? O Rodolfo tá debaixo da cama. Vamos ver se eu acho ele. Vamos ver. Tá debaixo da cama, tirando o pó, varrendo tudo, né? Pra depois eu vir com o pano e depois eu passo o álcool, né? Porque tá muito úmido. Olha lá ele lá, ó. Tá fazendo a obrigação dele. Tirando todo o pó, todos os cabelos, pelo e a sujeira. Pra eu vir com o pano atrás, limpando, né? E álcool. E é isso, meninas. Vambora, né? O dia promete. Meninas, vou dar um tapa no banheiro. Não vou lavar de cima e embaixo, porque tá muito frio, tá muito úmido. Então, eu não vou... Não vou lavar, não. Só vou dar um tapa, né? Olha, e daí eu uso isso aqui, ó. Esse Uau aqui, ó. Brindex, que é de lavar o Brindex, piso e tudo. Eu coloco um pouco aqui no borrifador, ó. Tá? Já coloquei este aqui, ó. É... Uau, perfume é limpeza pesada, né? Um pouco de álcool e um pouco de... De vinagre. Aí eu completo com água, né? E borrifo tudo no chão, na patente, todas as coisas. Daí eu venho com o pano, limpando e esfregando o piso, tá bom, meninas? É uma dica pra vocês aí. E aí Então, vamos lá. 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 Vamos lá.